O vídeo do circuito interno da Câmara mostra o momento em que um homem de blusa listrada preta e cinza espera em frente ao local. Ele aguarda a vítima chegar. O alvo do pistoleiro é o vereador conhecido como Gordo do Aurar. Ele aparece acima no vídeo, atravessando a rua e conversando com pessoas na calçada. Nesse momento, o atirador dispara cerca de 10 tiros contra a vítima que cai. Em seguida, o suspeito sai correndo. O atentado aconteceu na frente da Câmara Municipal de Ananindeua no último dia 18. Após o atentado, o vereador David Calvão, conhecido como Gordo do Aurar, foi levado para o Hospital Metropolitano. O delegado Armando Mourão, responsável pelo caso, afirma que o vereador foi operado e passa bem. O delegado diz que há várias linhas de investigação, mas por enquanto as informações são sigilosas. O vídeo ajudará nas investigações. Nós estamos trabalhando ainda na forma de sigilo, porque é uma investigação complexa, ela tem várias direções e nós estamos tentando chegar na que melhor se adequa, a que melhor justifica o atentado. O que nós temos de positivado é um na autoria e o outro que proporcionou a fuga, provavelmente aí um favorecimento real. Mas somente com a localização e a prisão é que nós vamos saber se existe outro desmembramento, se há mandantes. Somente com a prisão do autor é que nós vamos chegar a essa conclusão.